Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pergunta Minuto. Olha, uma pergunta mais quentinha que é outra, a gente pesca aqui dos comentários. Coloca a hashtag Pergunta Minuto e faz a sua pergunta de cabelo. Eu venho aqui, pesco e venho responder. Hoje a pergunta é da Franciele... Cadê, cadê? Nossa, sumiu a pergunta. Meu Deus do céu. Pausa, Brasil. Achei, deu um bug aqui. Franciele Alves, é isso? Franciele Alves, Franciele Alves. É normal, mesmo fazendo cronograma, o cabelo continuar seco e cheio de frizz? Ela quer saber se é normal o cabelo continuar ressecado, seco e cheio de frizz, mesmo fazendo cronograma. Antes de responder a pergunta dela, quero pedir pra você ativar o sininho de notificação. Isso significa que você gosta dos conteúdos? Isso é um aviso para o YouTube? Que você gosta e que você quer ser avisado toda vez que tiver... Toda vez que tiver vídeo por aqui. Vídeos praticamente todos os dias. Porém, não tem uma hora muito certa pra gente soltar os vídeos. Então, ativa o sininho. Se você já ativou e você percebeu que você não tá recebendo as notificações, desative e ativa, tá? E vamos lá. É outra coisa, não esquece de deixar seu like e já se inscreve nesse canal também. Não sei se eu já falei isso, mas eu falei de novo. Bom, vamos lá. Se é normal, mesmo fazendo cronograma, o cabelo ficar seco e com frizz? Não é normal. Não é que não seja normal. Não é pra ser normal. Por quê? Porque se tá acontecendo isso, tem alguma coisa errada. É. Ou você precisa aumentar o nível de algumas coisas que você tá fazendo, ou aumentar a frequência. Sabe? Pelo que eu entendi, você tá reclamando do cabelo seco. Então, eu tenho a sensação que duas coisas aqui estão faltando, que pode estar faltando. Água, que é hidratação. E nutrição, que é o óleo. Então, assim. De repente, você precisa colocar essa hidratação uma vez a mais na semana. Ou você precisa subir o nível da máscara de hidratação. Sabe? Às vezes você precisa do combo inteiro, um dia na semana. Xampu, máscara e condicionador hidratante fora do seu cronograma, pra você ter mais sucesso. A questão do frizz tá muito ligada também à falta de água. Cabelos com falta de água tendem a buscar água. Eu não sei. Eu acho que eu já falei isso umas 50 mil vezes. E frizz, gente. Se for um cabelo cacheado, assim como o meu, é normal. É normal. Frizz, cabelo, frizz. Mesmo os lisos, é normal. Agora, se tá excessivo, pode ser falta de água. Ou também pode ser o cabelo com efeito nuvem. E aí ele precisa de água e de nutrição também. Que pode ter a necessidade de fazer a humectação. Deu pra entender? E aí você aumenta a frequência das humectações ou da nutrição. Tudo vai depender do seu caso. Mas generalizando, quando tá seco, falta água. Quando tem frizz, também falta água. E pode também faltar humectação. Às vezes você usou óleo e não achou legal. Muda de óleo. Não gostou daquele óleo? Muda de óleo. Não gosta de óleo o seu cabelo? Faz uma humectação com uma máscara, uma humectante. Muda. Experimenta outras coisas que pode ser que dê certo pra você. Você ficar martelando numa coisa que não tá dando certo. Tá bom? Ou o nível tá muito baixinho pra o que você precisa. Isso você tem que saber e ter essa consciência mesmo. Tá bom? Faz uma análise do seu caso. Vê como que a coisa tá. Provavelmente você vai encontrar, com essas informações que eu dei aqui, você vai encontrar onde tá a falhinha. Pra você poder só organizar. Porque se você já tá fazendo, alguma coisa tá acontecendo. Tá? É isso que eu tenho pra dizer. Um beijo grande pra vocês. Não esqueçam o like. Por favor, não esqueçam o like. Vocês não tão deixando o like. Outra coisa que eu quero pedir é compartilhar esses vídeos por aí. No WhatsApp, no Facebook, por aí. Compartilha esse vídeo em outras redes sociais. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.